Fala galera, tudo beleza? Então isso aqui é mais um vídeo pra vocês, como podem ver eu estou aqui novamente no Ani Hero Simulator Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar pra vocês a nova update que veio aqui no jogo E como vocês podem ver eu ainda não estou tão bem preparado porque eu não esperava o update aqui literalmente na quinta-feira Eu ia deixar o coisa preparada aqui pra fazer no dia normal do update, que é sexta-feira no caso Mas fazer o que? Já que já atualizaram, então já bora logo de uma vez mostrar pra vocês o que veio nessa update aqui no caso Bom, basicamente eu vou poder mostrar uma parte agora e depois eu vou ter que ficar um tempinho e mostrar a outra parte depois Então já bora começar mostrando o que eu consigo aqui no momento Que é literalmente as coisas que não precisa estar, por exemplo, no novo mapa que veio lá no caso Então já bora lá, bora começar usando o código da update O código aqui, update 5, beleza? Código update 5, vamos ver A hora token, sword capsule, a hora token aqui se eu não me engano vai ser pra usar alguma coisa tipo literalmente lá no novo mapa Então atualmente não tem como mostrar pra vocês, eu vou poder mostrar depois do caso mais tarde Mas por enquanto não vai estar tendo como Aqui também eu não posso pegar nada, né? Tipo, eu já gastei tudo que estava aqui basicamente Tem as skins novas aqui no caso, tipo, tudo mais, peguei uma skin épica que eu peguei agora pouco basicamente A do Yamata que eu gostaria de ver, mas nada demais, né? Não tem nada que falar sobre isso Veio as novas skins, é claro, né? Tipo, mas infelizmente nunca tá aqui pra mim na loja Sério, eu tenho azar com isso aqui, isso só pode Mas deixa eu ver aqui, é a skin do Kirito com seus 4.1 aqui no caso, né? 4.1 acho que é bem forte definitivamente, né? Tipo, meu, o Gojo aqui só tem 3.6 no nível máximo Então aqui 4.1 com uma estrela tá muito forte mesmo Aqui a do Gon que eu não peguei, né? Claro, Mihawk também não peguei A do Sung também não peguei nada, tipo, é tudo que eu não peguei, né? Curioso isso aqui E se eu não me engano vai ter um update de One Punch Man logo em seguida aqui no caso, né? Já tá aqui como vocês podem ver até a skin do Saitama Então já temos aqui, spoiler, que é update 6 ou 5.5 vai ser de One Punch Man basicamente Toda vez eles fazem isso agora, né? Tipo, é curioso até Eles sempre lançam um skin do mapa seguinte mesmo que não precise aqui no caso Mas é isso, beleza Bora ver aqui então o título novo que veio, Bitter Ah, legal, é tipo, Bitter de testador beta no caso Interessante, interessante E pra ganhar ele você tem que... Ah, ok, tem que completar as caches do mapa lá basicamente Então, tipo, tem uma cache no mapa, você completa a cache e daí você ganha a missão Tipo, ganha o título no caso aqui, que é a cache aqui de South City, como vocês podem ver no caso Beleza, bom, vamos lá então, bora pra próxima coisa A próxima coisa aqui é que eu vi aqui, eu tava dando uma olhada aqui Pelo que parece, tem espadas novas no jogo Não sei se são mais fortes atualmente, não tem como saber aqui Teria que chegar realmente no mapa lá e craftar elas Mas tem aqui as três novas espadas Simple Katana, Fragment Sword e Dark Sword basicamente Provavelmente a Dark Sword deve ser melhor do que a espada do Mihawk e do que a Lâmina Tropical Não sei o quanto é melhor, depois quando chegar no mapa eu vou tentar fazer ela com certeza absoluta, né? Vamos ver se eu vou conseguir também, porque sinceramente, não sei, né? Ela é qualidade épica, então não sei se realmente é melhor do que a Hawksword, que é lendária E é isso, né? Beleza, fazer o quê? Então vamos lá, vamos ver a próxima coisa aqui no caso que eu consiga mostrar aqui pra vocês A próxima coisa é que veio três novos ascensions Então já deixa eu mostrar aqui pra vocês o primeiro ascensio no caso, né? Tipo, que é literalmente esse aqui, Slayer 3, já posso pegar agora no caso E o próximo é Slayer 4, que aqui é 40 trilhões pra pegar de energia E 15x de energia que dá aqui no caso Eu reparei que eu tô ganhando mais energia que o normal, não entendi o motivo Tipo, deve ter alguma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, que deve tá fazendo eu ganhar mais energia Talvez algum buff, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui Tá, nova machine, auras evolve, é do novo mapa, no caso, não tem como fazer nada Machine de forge, provavelmente também do novo mapa, que não posso fazer nada Basicamente, aqui dá pra ver, ó, aqui é a de forge, aqui a de aura Isso aqui eu não faço ideia do que seja, talvez o novo modo Deixa eu dar uma conferida aqui no log se tem alguma coisa falando novo modo É, sim, novo game mode maze, provavelmente aí então é o novo game mode, beleza Quatro novos acessórios, provavelmente em sal, porque, tipo, o coisa de maze aqui Pelo que parece, tem várias missões que dá mais patch equip, mais egg open E coisa de energia, então provavelmente esses acessórios também devem ser nesse maze Novas skins de sal, cinco novas skins de unpunchment Aqui bug fix, não faço ideia do que seja Tipo, qual bug fix que teve exatamente Mas é isso, né? Pelo que parece aqui, então foi essas as updates que teve aqui No caso que eu consigo mostrar no momento Agora, basicamente, eu vou ter que ficar um tempo AFK Pra poder mostrar as novas coisas realmente lá do novo mapa pra vocês Porque semente, sério, eu preciso de um SP pra ir pro novo mapa Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Acabei nem falando isso Tipo, semente, eu ignorei totalmente Mas eu já dei uma olhada É um SP pra ir pro mapa de Zordos Online Tipo, um SP Esses preços, eu acho que estão um pouco absurdos só, talvez Só um pouquinho Tipo, um SX foi pra um SP Tranquilo, tranquilo Onde vai pegar o SP? Boa pergunta, porque aqui só tem NPC com... Sem SX, né? Tipo, sem SX já é uma vida gigantesca Que eu não consigo derrotar tão fácil É claro, eu consigo derrotar só pegando uma força um pouquinho maior aqui No caso, né? Tipo, se eu tiver com 100 trilhões Eu consigo pegar um SP Até que demorado, mas consigo E é isso, né? Tipo, agora talvez não seja tão difícil pegar um SP Por causa dessa passiva aqui do Cavaleiro das Sombras Que dá mais diamante e tudo mais Então, pode ser que seja realmente possível pegar um SP Mas pra isso, eu vou ter que farmar um pouco de energia Assim como eu já planejava farmar energia pra fazer o Coisa Update Então, basicamente aqui, uma noitezinha apenas já vai ser o suficiente aqui Pra mim pegar toda a energia necessária Pra eu poder fazer aqui um Showcase melhorzinho pra vocês Do Coisa Novo do mapa no caso, né? Tipo, vou mostrar tudo aqui, no caso, nesse vídeo mesmo Então, é isso Vejo vocês depois aqui Vou ficar um bom tempo aqui É ficar basicamente durante a noite, né? E depois eu volto com vocês E vamos mostrar aqui Tudo que veio realmente aqui No update, basicamente No caso, eu tô falando depois, agora pra vocês Só tô falando isso aqui Porque eu vou ter que ficar um tempo Daí eu vou deixar farmando energia aqui em algum lugar Não sei aonde ainda Porque girando o personagem não tem nem como, né? 25 e QN Então, tipo, pra juntar 25 e QN Eu precisaria derrotar o Hisoka E o Hisoka eu posso derrotar só quando eu for por aí Pro novo mapa Então, é isso, né? Volto com vocês aqui um tempo Vou deixar aqui parado em algum lugar, basicamente E é isso Até mais Até daqui a pouco No caso Vejo vocês já Pra nós vermos o que que temos, né? Esse novo mapa De Sword Art Online Que já era pra ter tido Faz muito tempo, né? Que foi na update Basicamente de Black Clover Que era pra ter a update de Sal E colocaram A update de Black Clover Tipo, já era pra nós ter essas espadas Já era pra ter esse modo novo Há muito tempo mesmo E é isso Vai fazer o que? Acontece Então, vamos lá Volto com vocês Quando eu tiver finalizado aqui E vamos ver O que que vai ter realmente Neste mapa Então, só Bora Ah, e outra coisa Quase esqueci Eu vou pegar os Rank Ups E eu mostro pra vocês O Rank Ups final Quando eu voltar aqui também No caso Eu já vou estar com o Rank Ups máximo E é isso Daqui a pouco No caso Agora já Ok, vamos lá Tô aqui de volta Basicamente Como vocês podem ver Aqui Eu já tô de volta Tipo, depois de várias e várias horas Basicamente, né? Eu fiquei aqui farmando Um pouquinho de gemas Como vocês podem ver Fiquei derrotando lá O Hisoka Enquanto tava Farmando energia também Eu sei Não faz sentido nenhum Ficar derrotando o Hisoka Enquanto tá farmando energia Mas eu já queria Tá com a quantidade De gemas necessárias Aqui Pra comprar O novo mapa Assim que eu chegasse lá No caso, né? Tipo No caso Quando eu voltasse aqui E por exemplo Eu Em vez de ficar com Coisa de Full Damage Fiquei Full Energia mesmo Porque eu conseguia Derrotar ele Dessa maneira Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês agora Realmente tudo que veio Aqui na update E outra coisa Eu já deixei salvo aqui A quantidade que custou O preço do último ascensio aqui Que é Slayer 5 Custou exatamente 75 trilhões Aqui pra poder pegar O Slayer 5 E essa aqui É a força do Slayer 5 Falei que ia deixar Isso aqui Falando aqui No caso Mostrando aqui E é isso, né? Consegui pegar o Slayer 5 Aqui antes de Deixar ele ficar Farmando E é isso Beleza Agora bora lá Vamos comprar logo Esse novo mapa De Zordish Online E bora ver O que que temos Neste mapa Sério Eu tô de verdade Curioso Pra ver este mapa Então só bora lá Comprar do mapa Beleza Próximo mapa E vamos descobrir O que temos aqui, né? Bom, primeiramente aqui O preço de 500 Que ele pra girar Tá alto com certeza Mas com a quantidade De gemas que eu tô É de boas Dá pra girar tranquilo Não foi pra SX Que eu tava preocupadíssimo De tá em SX Aqui o preço Sério Porque no mapa anterior Foi pra 25 QN Então tipo A chance de tá 25 SX aqui também Era grande Então pelo menos Eles não colocaram 25 SX Tá suave E é isso Pra girar aqui Não é tão caro assim Comparado com O preço pra abrir o mapa, né? Pra abrir o mapa É muito Muito mais caro Do que pra girar Aqui realmente Beleza Interessante Bom, vamos lá então Vamos ver as outras coisas Que temos aqui No mapa Depois eu giro o personagem Aqui pra mostrar Talvez Não sei Se vai dar tempo Aqui no caso Mas é isso Beleza Bom, os personagens Basicamente aqui Com SX de vida Faz sentido Todos os personagens Com SX Beleza 300 SX Uma vida um pouco considerável Com certeza 700 SX E por fim Um SP de vida No Death Gun Beleza Beleza Já tô com a impressão Que o próximo mapa Vai ser Tipo 10 SP Por aí Tô brincando Vai ser mais Né? Com certeza Que vai ser mais Beleza Porque se eu tô Com 250 SP Sem chance Do mapa Ser 10 SP Beleza Bom, tem aqui Sal City Como vocês podem ver Uma missão Basicamente Então vamos começar A missão aqui Que literalmente Com essa missão aqui Que você ganha O título Basicamente Né? Aquele título Você consegue Só derrotando Aqui os NPCs Dessa cast Da Leaf E aquele modo De maze Agora eu fiquei curioso Onde tá Este modo maze Né? Tipo, será que eu tenho Que completar essa missão Ali pra poder Desbloquear eles? Talvez, né? Faz sentido Total, na real Tem que completar Isso pra desbloquear Provavelmente Eu vou ter que fazer Isso, então Beleza Então vamos fazer Aqui a missão Pra desbloquear Os modos, né? Pelo que parece Aqui tudo só desbloqueia Depois de ter feito Essa missão Aqui no caso, né? Tipo, só tem Essa estrela aqui E eu acho Que é igual Era em Dragon Ball Que eu precisava Completar a missão Pra acessar As novas coisas E tem três coisas Então já bora Completar a missão Pra já Receber Aqui no caso Já vou atacar logo Full damage Afinal, já tô com Energia o bastante Não vou aumentar Mais energia aqui Quase nada Então só bora Colocar aqui No caso O meu full damage No caso Então só bora Deixa eu pegar Os astas aqui Beleza? É, astas aqui É, ainda não troquei Os diurnos, né? Pois é, eu sempre esqueço De trocar esses diurnos Conteste, fazer o que? Beleza Oni E muito menos Troquei o Broly, né? O Broly aqui Meus dois Broly Oni É isso, né? Beleza E aqui com isso Tem a Suna Beleza Tem a Lin Ah, Shine Shinon Ah tá Faz sentido Tipo, é um trocadilho Com o nome dela, né? Beleza Shine Shinon Beleza Beleza Bom, só seis Então, sem problemas Vamos derrotar Só seis aqui Rapidamente Tem três Tem três Tem três Então, só derrotar Duas vezes as três E é isso Beleza Prontinho Bora pra próxima Aqui No caso Vamos ver O que vai ser o próximo Agora Quatro Lin Ah, ok Então eu tô achando Que vai ter que derrotar Literalmente Todos os NPCs do mapa Basicamente Porque já foi a Asuna ali no início Isso foi a Shinon E agora foi a Link Eu esqueci qual é o nome Eu acho que essa aqui É a protagonista Daquele anime lá Que tipo Era de tiros Gunguei online Eu não lembro Tipo Eu acho que era Provavelmente Mas eu sinceramente Não vou lembrar Agora no caso Beleza Tá Agora tem que derrotar Duas vezes a Asuna E provavelmente Depois tem que derrotar Um Death Gun Apenas Bom Pelo menos é menos Assim, né? Tipo Vai diminuindo cada vez Isso aqui é muito bom Com certeza E bom Com o FundaBage É de boas pra eu derrotar Aqui como vocês podem ver Não sofro absolutamente Nada aqui Pra derrotar Graças a essa sombra Super OP Se não fosse essa sombra Aqui que bate tão rápido Assim Era impossível De derrotar também Mas é isso Beleza Vamos lá então 1 barra 2 E 2 barra 2 Da Asuna Tranquilo Bora lá então Bora pra próxima missão Que vai pedir pra mim Derrotar o Death Gun Uma vez Apenas assim Como eu disse E bom Derrotar uma vez Apenas o Death Gun Não é problema Afinal Tipo Já que eu consigo derrotar A Asuna Que tem 702 vezes Eu consigo derrotar Um que tem 1.4 Uma vez Afinal é a mesma vida Tecnicamente Se for E parar pra analisar No caso Beleza Death Gun Finalizado Ganhei bastante Souls aqui Bastante Gemas Tô confundindo com Animus Que isso E aqui Liberei O novo mapa Aqui No caso Realmente É um novo mapa Tipo Mano Eu achei que era só brincadeira Mas realmente É um novo mapa Tipo São dois mapas De uma mesma update Aqui no caso Tipo Eles fizeram um mapa Especial pra A InCred No caso Separado ali No caso Beleza Tipo Já vou equipar o título Bitter aqui Que Bom É o título novo Então basicamente É sempre o melhor título E vamos lá pra InCred Pra dar uma olhada O que que temos Naquele novo mapa Basicamente Tipo Eu não esperava Que fosse um novo mapa Eu achei que ia ser só Uma areazinha Igual era em Dragon Ball Mas não É um novo mapa Realmente aqui Do próprio jogo Beleza Beleza Bom Tem aqui um castelo Vamos ver se tem como Entrar no castelo Não Não tem como Beleza Tipo Achei que tinha como Entrar no castelo Pô Não teve graça Que isso Beleza Tá Tem uma coisa aqui De forja Provavelmente pra craftar As espadas Ah ok A Dark Sword Provavelmente sim É mais forte Aqui no caso 20 mil De parafusos Não é brincadeira Aqui pra colocar não E aqui 3k De Martelinhos Aqui no caso Não sei a dificuldade De pegar esse martelo Depois tem que ver Beleza Tá Tem as Aura Evolve Que basicamente É aquela aura Que eu tô Só que daí Ela evolui Um pouco Tipo Evolui 5 estrelas Pelo que parece É isso né É isso Aura Que eu tô Evoluída No caso Eu acho que eu já tô com a aura máxima Do jogo Deixa eu ver Eu não lembro se essa aqui é a aura máxima Deixa eu confirmar Porque anteriormente eu peguei a aura máxima Só que daí eu não vi se lançou a aura nova depois Eu acho que é a aura máxima Provavelmente né Mas deixa eu confirmar aqui só Rapidamente Porque senão eu vou gastar à toa No caso E sim Sakura é a aura máxima Então é isso né Tipo Então basicamente aqui É só o par realmente Se for relacionado A aura No caso Mas eu acho que não é não Porque Eu tô com a aura Sakura E aqui a aura É slayer Então tipo Pode ser que seja outra coisa Aqui relacionada Tipo Aqui slayer Como vocês podem ver E é isso né Tipo Precisa desse item aqui Que Não tenho ainda Aura token Basicamente Precisa de 30 Tem o 25 Que eu ganhei no código Como vocês podem ver E provavelmente Dropa No modo Maze E o modo Maze Tá aqui Como vocês podem ver né A encret Faz sentido A encret Deixa eu ver Realmente acertei né Esse aqui é o novo modo A encret E cadê o modo Maze Agora eu fiquei confuso Tipo Tá faltando um modo Aqui no caso né Porque Bom Como que dropa Os coisas da forja né Basicamente Precisa desse item aqui Pra dropar Os coisas da forja E eu não faço ideia Aonde que tá Este novo modo Basicamente Tipo Será que tá escondido Por aqui Porque Sinceramente Não tá Um lugar Específico Assim falando Onde fica O modo Assim pra Desbloquear né Porque Bom Como posso dizer Cadê 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 Aqui ó Update logs Aqui tem o novo Gimote Maze E aqui tipo Será que é o A encret Faz sentido né Eu acho que o A encret É o modo Maze Eu tô achando que é Porque não tem outra coisa Aqui no caso Mas tipo Onde que dropa Aqueles martelinhos Eis a questão Porque esses martelinhos aqui Pra criar a espada Eles não falam que dropa Ali no caso Ali tá falando que dropa O coisa da aura Mas aqui não tá falando Nenhum lugar Que dropa esses martelinhos aqui Então eu fiquei realmente Confuso Será que dropa lá dentro E não tá só falando Aqui no caso Porque pode ser né Eu tenho uma chance De realmente Não falar aqui Mas dropar Mas sinceramente Eu acho difícil né E Ah tá Sim Aqui é o modo Maze Realmente A encret É o modo Maze Ok Beleza Então tipo Ali dentro É onde fica As recompensas Beleza Já achei Um pouco complicado Ali Achei que não era O modo Maze Mas é sim Eu só tava confundindo Tudo basicamente Beleza Bom Então vamos lá Testar esse modo Maze Porque Bom Não vai dropar Os martelinhos Pelo que parece Não entendi direito Onde que vai dropar Esses martelos Pra craftar as espadas Mas é isso né Bora lá então Vamos pegar aqui Meu Grimora No caso Minha folha De drops E vamos testar Esse modo Maze Aqui No caso Vamos ver O quão bom ele é Eu sei que tem As conquistinhas aqui No caso Pra Ganhar mais equipe Ganhar mais eggs Ganhar mais energia Então vamos ver Até onde que eu consigo ir Também Neste modo Maze Será que ele é muito difícil Será que ele é fácil Vamos descobrir Nesse exato momento Fazendo ele Aqui No caso Então só bora né Vamos lá Dar uma olhada Beleza Tá quase chegando Quase chegando Uma coisa ruim É que não tem Montaria né Então tudo que é longe É meio complicado Então é isso né Vamos lá então É 80% disso aqui E 1% disso aqui Apenas nos boss Beleza Beleza Ah ok Nossa Eles queriam um mapa Tipo 3 mapas aqui Que isso Beleza né Aqui pelo que parece O modo Maze É igual lá Noutra coisa Você pode se tratar Assim que inicia Tem como você Colocar o código Pra outras pessoas Entra junto com você E beleza Vamos iniciar aqui então E vamos ver Como que é Ok Entendi porque Modo Maze É literalmente Um labirinto Mano Ok Tipo É um labirinto Realmente Pra você fazer as coisas Beleza Beleza Tipo Quem é meio perdido Como eu Vai se tornar Uma coisa Muito insuportado Ver eu fazer esse modo Sinceramente Tipo No início é divertido Mas depois Mano Na moral It's a wave Tipo Tem várias vezes Que tem que fazer isso Eu não vou conseguir Lembrar onde fica De jeito nenhum Tipo É Basicamente Tô perdido Pra fazer esse modo Aqui Porque É um modo De labirinto Basicamente Faz sentido É É um labirinto Basicamente E eu Já tô perdido Eu não sei Onde fica Os NPCs Basicamente É isso Beleza Beleza Tá Deixa eu ver Aqui Será que tá pra cá Ah tá Ah Tem um mapa Aqui Nossa Eu não reparei Que tinha esse mapa Beleza Então é um labirinto Com um mapa Mas tipo Eu não vi Os últimos NPC não Beleza Tranquilo É tipo Tem um mapazinho Pro lugar Mas não tem O último NPC Onde fica Por algum motivo Ah Ué Já foi aberto Beleza Foi aberto Aqui Por algum motivo Eu acho Que meu stand Provavelmente matou Deve ser isso E aqui temos O boss Com Vamos ver Quanto de vida É 200 sx de vida Beleza Wave 1 Então 200 sx de vida Basicamente Ah E dropa um Ok Agora Fez sentido Agora Fez sentido O cara Simplesmente Dropa Os martelos Aqui dentro Só que É um drop De baú Basicamente Então não é Nada a ver Aqui no caso Tipo Você dropa um baú Com os itens E é isso É interessante Então você não dropa Realmente derrotando Os NPCs Muito bom Achei interessante Isso aqui Tipo Esse sistema De baú Aqui Eu achei Muito top Mesmo E bom Tem uma coisa Aqui que você pode Ficar matando Pela parede Também Com os stands Agora que eu Porei pensar Isso O modo Não é tão Complicado Assim Se você Souber O mapa No caso Só é Mais complicado Se você Não conseguir Derrotar Pela parede Assim Por exemplo Que daí Você não vai Conseguir Chegar no boss E já Abrir Aqui no caso Por exemplo Agora não está Aberto Eu esqueci Algum NPC Provavelmente E eu não faço Ideia qual é Então vamos Andar pela parede Até o meu stand Começar a atacar Algum Porque sinceramente É meio difícil Tipo O range do meu stand Está no máximo Então provavelmente Ele vai atacar A qualquer momento Ok Ele atacou Alguma coisa Aqui pelo que parece Eu não sei Sinceramente mesmo Mas é isso É até o stand Atacar E abrir O portal Basicamente Lá Então é isso Pelo que parece O modo maze Aqui é um modo De labirinto Basicamente Você tem que ficar Derrotando os NPCs Até conseguir Liberar Aqui E derrotar o chefe Para ganhar Aquele baú Porque aquele baú Lá Vai dar Os itens Para você Criar A sua espada Mas sério Pegar de pouquinho Em pouquinho Aquilo lá Vai ser complicado De verdade Peguei só 7 Na primeira vez Então tipo Tem que passar Várias e várias waves Fazendo isso aqui Pelo que parece Aqui tem algum lugar Secreto Que eu não estou conseguindo achar Ok O lugar secreto É para cá Ah ok Tipo Entendi onde fica Os NPCs agora Eu acho que entendi Então vai ser mais fácil Aqui para fazer Realmente Os modos Vamos ver se Então eu entendi Direitinho aqui Fazendo o próximo Wave Deixa eu ver aqui 225 aqui De SX de vida Então tipo Não aumenta muito E toda a wave Que você completa Tem esse baúzinho Para você abrir No caso Beleza Eu estou ganhando Bastante coisa Golden Star Blue Fire Um monte de coisa Aqui No caso Blue Fire Que isso Tipo Eu não sabia Onde tem Blue Fire Aqui Ah tá Blue Fire Isso aqui Beleza Tipo Coisa de sand Basicamente E é isso Dessa vez Eu ganhei 20 Então tipo É aleatório A quantidade Que ganha Pelo que parece Então É Não é tão difícil Assim Quanto eu imaginava Tranquilo Beleza Beleza Tá Bom É isso Esse modo É isso É um labirinto Realmente Não tem muito O que eu posso falar Então eu vou fazer Algumas vezes aqui Daí eu volto Já com vocês Para mostrar As outras coisas Aqui no caso Tipo A coisa da aura Sendo evoluída E tudo mais Então é isso Bora lá Volto já com vocês Quando eu tiver Finalizado aqui O modo maze Bora fazer o máximo Que der aqui no caso E quando tiver terminado Eu estou de volta Com vocês Para continuar Aqui no caso Então só Bora Ok Vamos lá Estou aqui de volta E eu tenho Considerações Especiais Para dizer Sobre esse novo Modo de jogo Bom Este aqui É basicamente O melhor Modo de jogo Que eles já criaram No momento Eu estou achando Que essa aqui Foi a melhor update Realmente Que teve Basicamente Sério Se ele tivesse lançado Essa update Antes Com uma força Muito menor Teria sido Muito melhor Também Basicamente Quando estava lá Na update Black Clover Provavelmente Essa aqui seria Ainda assim A melhor update Porque basicamente Como posso dizer Simplesmente Aqui tem tudo Basicamente Tem tudo Como podem ver Aqui Ganha muita coisa Realmente E bom Uma coisa a mais Não vou mais Precisar fazer De jeito nenhum Coisa para farmar Como posso dizer É boost Na coisa de Dragon Ball Basicamente Aqui dropa muito boost Mano Olha isso Eu já estou com 138 boosts Tipo Eu só vim até Wave 10 Isso aqui dá para ir Até wave 100 E com isso Eu dropei Tudo isso De boosts Pois é Eu acho Que eu vou Ficar aqui Da wave 100 Só mesmo Tipo Não vou passar Aqui da wave 100 Consegui até Que bastante Coisa Tipo Hammer Aqui Que é Martelinhos 98 Dá para pegar Com certeza Muito mais Peguei Muita hora Token Vou upar aqui Para mostrar Para vocês Como funciona E é isso O principal Que eu reparei Que pega muito Mesmo É booster Booster Que é Simente Incrível De drop Sério Então Nunca mais Entro lá Para fazer O coisa De dragon ball Basicamente Depois de ter Esses boosters Aqui no caso E é isso Beleza Bora ver Então aqui Agora Como que funciona Esse coisa Da aura Tipo Quanto que vai dar Para upar Aqui no caso Será que Influencia Outra coisa Não sei Vamos descobrir Nesse exato Momento Aqui no caso Beleza Bom Primeiramente Vou colocar Full energia Logo de uma vez Agora sim Eu equipe Full energia E faz certo Porque o swing Não ocupa O lugar do luffy Basicamente Antes ficava Ocupando o tempo Todo Era uma coisa Complicada E Ok Eu peguei um Metal Mano Eu peguei o Metal Helmet Eu nem reparei Tipo Eu dropei Uma relíquia Lá também No meio Da maze Então tipo É Aumentou já A quantidade de energia Que eu estou ganhando Basicamente Eu peguei Eu peguei um metal Helmet Aqui Eu nem tinha reparado Tipo Acho que é no baú Provavelmente Que dropa As quatro relíquias E tipo Eu dropei essa relíquia Nem reparei De verdade Porque é muito drop Daí nem dá pra perceber Quando você dropa Alguma coisa Assim Mas já estou ganhando Aqui 28 bilhões De energia Então bora ver Aqui como funciona Essa aura Evolve Bom Basicamente Que a aura Que eu estou Atualmente Aqui Slayer Não sei Se tem outra coisa Aqui Ou só evolui Realmente assim Ela vai de 2.5 Para 3x Bom Vamos aqui Então evoluir E ok Continua Slayer Não entendi muito bem Aqui se Tipo Por exemplo Tem como mudar A aura de Slayer Mas eu acho que não Então vamos evoluir Aqui rapidamente E vamos ver O que dá pra pegar Beleza Esse aqui é o máximo Que eu posso evoluir Deixa eu ver Quantos itens eu tenho Só Cadê Ah eu tenho 55 Beleza O próximo é 120 Faz sentido Então não poder evoluir Mais aqui no caso Já estou ganhando 39 milhões Sério Eu não esperava por essa Sinceramente Mas é isso né 39 milhões Aqui no caso De 3 mil Eu acho que eu estou Bem longe aqui De pegar essa Dark Surge Aqui basicamente Eu acho que ela é bem forte Provavelmente né Afinal A Dark Surge É do Kirito Eu só não entendi Por que a raridade dela É épica Sério que poderia Terem colocado Raridade mítica Sem problema nenhum Essa espada Basicamente Ela é muito forte Provavelmente E vamos tentar Espiar aqui o número Nossa Que eu já dito Muito na frente Não tem como Beleza Então não tem como Mostrar aqui Infelizmente A força da Dark Surge Mas provavelmente Sim Ela deve ser mais forte Do que a espada Eu vou pegar Booster Fixos aqui Basicamente no log Bom Fixed Fixed Aura Multiplier Então vamos dar Uma conferida O que mudou Nesse coisa da Aura Multiplier Tipo Eu estou ganhando A mesma coisa Aqui de energia Não estou ganhando Menos pelo que parece E é isso Tipo Ok Não mudou Absolutamente nada Não entendi O que foi Essa Aura Multiplier Fixed Aqui no caso Beleza Ou É isso Tipo Não sei Simplesmente não sei Mas tem aqui Um novo código Pelo menos Beleza Então talvez É porque eu já estava Um servidor novo Não sei Pode ser Porque eu estou Servidor privado Não sei De verdade Eu não faço ideia O que mudou Aqui no caso Mas é isso Patch 5.1 aqui O novo código Bora colocar aqui Eu acho que eu coloquei errado Provavelmente Ah Ué Tá certo o código Patch 5.1 Ué Ah ok Aura Token E Sword Capsula Beleza Mais um Sword Capsula Que provavelmente Eu não posso usar Porque não está aqui De novo né Deixa eu ver Será É Hunter Tipo É Hunter Eu posso girar Porque eu ganhei Os tokens lá no caso Ok Peguei um Kilo Justo Justíssimo Kilo é bem forte Até né Tipo comparado aqui Ao Gojo Se eu não me engano O Gojo aqui Com seus 3.6 E o Kilo aqui Com 3.63 No nível 1 Tranquilo Tranquilo Bora usar então Kilo né Tipo Infelizmente Não é de Sword aqui Que eu peguei Duas Capsulas de Sword Nesse vídeo Basicamente com os códigos Mas pelo menos Mas pelo menos já tem Um Kilo aqui Que com certeza É muito superior Ao Gojo de Summer Basicamente né Tipo No nível 1 aqui O Kilo já é mais forte Então imagina No nível máximo Comparado os dois Não tem nem o que comparar Aqui resumidamente Mas bom É basicamente isso Para esse vídeo né Eu mostrei aqui Literalmente Tudo do update Consegui mostrar tudinho né Tipo Eu acho que a única coisa Que está faltando É mostrar a força Dos personagens Basicamente Mas tipo É Isso eu acho que vocês sabem bem É muito difícil Eu não consigo pegar Personagens tão rapidamente Aqui Para poder mostrar Infelizmente Já passou muito tempo Aqui basicamente Senão esse vídeo Não sai hoje E é isso né Deixa eu ver aqui Pelo menos a força Do lendário Tipo O lendário eu consigo Vai O lendário eu consigo Pegar aqui Para mostrar para vocês Pelo menos ele Tipo Dá para entender Mais ou menos A força dos personagens Olhando a força do lendário Então tipo Só com esse lendário aqui Já vai dar para mostrar A força basicamente Dos pets Ok O lendário já tem 80 de força Então tipo Se o lendário já tem Isso de força Imaginem O personagem mítico Só imaginem Com certeza O mítico aqui É muito forte mesmo Tipo Tem nem o que comparar Realmente Deixa eu ver uma coisa O lendário aqui De solo leveling Quanto que é Só para fazer a comparação Com o baúque que eu tenho Eu não sei quanto que é O lendário aqui De solo leveling Porque eu não peguei Então dá para fazer Uma comparação Se olhar O de solo leveling Basicamente né Tipo Que é dois mapas atrás O lendário daqui Tem 53 E o mítico 75 Então tipo Se o lendário daqui Tem 80 O mítico aqui Já vai ter Mais de 105 Provavelmente O mítico do último mapa Deve ter um 103 105 Por aí Então tipo Definitivamente aqui É muito forte Realmente Do mapa de sal Faz sentido total Aqui realmente O mítico já é possível Entrar no meu time Afinal Eu estou com o Luffy ainda E é basicamente isso né Espero de verdade Se tenham gostado Nesse vídeo Deixa o like E se inscreve no canal E vejo vocês aqui Amanhã No próximo vídeo Que vocês falam E fui pessoal Até amanhã E como vocês podem ver Do nada Eu passei a ganhar 44 bilhões de energia Não faço ideia O motivo E é isso Falou E fui Até amanhã E é isso